Eu sei bem o que é amor, tendo a sua companhia Só de sentir o seu cheiro eu já entro em sintonia Eu sei bem o que é amor, tendo seus beijos, seus abraços Quando estou perto de você, esqueço logo o meu cansaço Agora eu me liguei, que sem você não faz sentido Que o meu coração, pelo seu amor, foi convencido Quem sabe vem, vem, vem Meu mundo gira em torno de você, essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você, eu só existo Com a sua presença em mim Meu mundo gira em torno de você, essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você, eu só existo Com a sua presença em mim Eu sei bem o que é amor, tendo seus beijos, seus abraços Quando estou perto de você, esqueço logo o meu cansaço Agora eu me liguei, que sem você não faz sentido E o meu coração, pelo seu amor, foi convencido Meu mundo gira em torno de você, essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você, eu só existo com a sua presença em mim Meu mundo gira em torno de você, essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você, eu só existo com a sua presença em mim Meu mundo gira em torno de você, essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você, eu só existo com a sua presença em mim Com a sua presença em mim Que honra! Obrigado, João Bosque e Vinícius Guilherme Benutu